E aí galera, esse aqui é um vídeo rapidinho só para anunciar a criação do Instagram da Luteria de Banheiro. Segue lá, Luteria de Banheiro. Vou postar no Instagram os projetos que estão em andamento, o que eu estiver fazendo ali em tempo real, para já dar uma ideia do que vai vir no canal e anunciar quando eu tiver vídeo novo e os próximos lançamentos. Então, segue lá, acompanha, dá para comentar lá também, dá para compartilhar, etc. Então, é isso aí. Segue lá, Luteria de Banheiro. Valeu!